O que é isso? 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 É, realmente é fria mesmo porque tá na net. Olha só, velho. Que show de bola isso aí. Jogo muito lindo. Muito lindo. Com certeza vai depender de comprar um jogo. Alta patrulla. Um momento. A minha señal. Disparar quando diga 1. 3... 2... 1... Se derramar, carrega-telo. Envio as batidas. O homem já estará com seu contato. Tomemos posições. Olha só, velho. Olha só. Que bonito isso aqui. E agora é tempo de natal. Vamos dar para comprar um pinheiro que tem que enfeitar ele. Tomemos. Vamos lá. Vamos. Vamos! Ve-os! Muito bem, Bravo 2, podem abrir o fogo. Asaltem o veículo objetivo. 3 Me deu uma coisa aqui dentro da frente. Nos atacam! Bravo 2, o inimigo se cabreia. Espere-la do braço. Ve-las últimas! Ih, que cambio se desculpe. Eles usaram aqui. Não é jogo nunca, não é? Eles estão Ukraine. Vou-las-vas. Runam. Não, não, não. Ah, você tem nido. Aqui tem ela de voltar. O que é que é um militar? Caramba! Caramba! Caramba, queira, não se levam onde talha, de novo. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?